Com o povo herói que é generoso, no combate pela independência, Faça a voz colorando limpoa, e faz recuar a piratilha. Decebidos, úmidos, marchamos, alto, facho, levando a cesão, E pelo redor e cerca, pelo povo todos ao ataque. Amanhã, de quatro dias de fevereiro, os heróis quebraram as agendas, Para vencer o polonialismo, e criar uma bola renovada. Fogar a bandeira do emperor, nossa luta contra o pensão, Para o povo, e o farol, não fazemos a revolução. Do teu sono, o horário é generoso, e no sangue larga dos teus filhos, Voltarão ao pátria querida, novo mundo, uma nova vida. Fogar a bandeira do emperor, nossa luta contra o pensão, Com as armas, em um farol, nós fazemos a revolução. Com um povo herói que é generoso, no combate pela independência, Nossa voz curando, e faz recuar a piraninha. Decebidos, úmidos, marchamos, alto, facho, levando a cesão, Na manhã de quatro dias de fevereiro, os heróis quebraram as algemas, Para vencer o polonialismo, e criar uma bola renovada. Fogar a bandeira do emperor, nossa luta contra a opressão, Para o povo herói que é generoso, e no sangue larga dos teus filhos, Lutará ao pátria querida, novo mundo, uma nova vida. Fogar a bandeira do emperor, nossa luta contra a opressão, Com as armas, em um farol, nós fazemos a revolução.